Como transformar o quilting em fonte de renda? Olá, meu nome é Márcia Baraldi, sou especialista em quilting livre e vim aqui para te responder essa questão. Sim, Márcia, eu fui capaz, fiz esse trabalho lindo, mas como que eu posso transformar o quilting em fonte de renda? E como não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta, eu vim compartilhar com você como que foi a minha história. Por onde eu comecei, como que eu consegui transformar o quilting no meu negócio e da minha família também. Hoje, várias pessoas que me acompanham sabem que meu marido trabalha comigo, a minha irmã, os meus sobrinhos, a minha mãe, tem muita gente envolvida nisso. Como que consegui chegar aqui? Se eu lembro sempre que eu comecei do menos um, né? Eu não comecei do zero, eu falo que eu comecei do menos um, porque eu comecei, me envolvi nessa vida do quilting por um problema de saúde. Eu tive um câncer grave, estava me recuperando de uma depressão, me recuperando realmente. Eu falo que eu estava saindo do fundo do poço, do menos um. E comecei do zero o meu negócio. Comecei fazendo aulas de patchwork e com o tempo me surgiu a oportunidade, depois de uns dois ou três meses que eu estava fazendo o patchwork, surgiu a oportunidade de fazer uma oficina de quilting. E eu fiz essa oficina e gostei muito do quilting. E eu comecei a quiltar tudo que eu via pela frente. Inclusive, eu tenho uma aluna, Wanda, que fala que ela quiltar tudo que está pela frente. Ela pegou o bichinho do quilting. E realmente eu fazia como ela. Eu comecei a quiltar tudo pela frente, nas minhas coisas. Depois, eu comecei a quiltar para dar de presente. Então, todo mundo da minha família ganhou coisa quiltada. Era almofada, era bolsa, era coxa, era manta. Tudo que vocês podem imaginar, eu quiltava e dava de presente. Com muito amor. Aí, as minhas alunas de classe, onde eu estava na aula do patchwork, que realmente, se você quer começar, você tem que estar no meio. Como eu fazia aulas de patchwork, as minhas colegas falavam, Ah, Marcia, quilta isso para mim. Eu quiltava. Quilta isso para mim, eu quiltava. Quilta isso para mim, eu quiltava. E fui quiltando, quiltei muito de graça. Tenho várias amigas minhas que têm peças que eu quiltei para elas. Aliás, se você é uma amiga minha daquele tempo, coloca aqui nos comentários também. Que eu vou adorar saber e lembrar de você. Depois, eu comecei a cobrar dessas minhas colegas. Falei assim, olha, então agora eu vou cobrar, porque é um trabalho. E comecei a cobrar pelo quilting das minhas colegas de classe. Aos poucos, uma foi falando para a outra, falando para a outra, mostrando o trabalho. E passei aqui o tapo para fora. E se você foi uma das minhas clientes, também eu vou adorar lembrar. Deixa aqui nos comentários. Hoje eu tenho no site, marciabaraldi.com.br, uma galeria de fotos de todos os trabalhos, da maioria dos trabalhos que eu quiltei para fora. Você pode dar uma olhada lá, que também tem várias ideias de quilte. E a partir daí, eu comecei a... Eu enviei os trabalhos para concurso, com o objetivo de ser avaliada mesmo, de saber, pô, será que meu quilte está bom? Aonde que eu posso melhorar esse quilte? E para minha surpresa, fui premiada. A partir daí, surgiu o convite para dar aula. E aí, eu montei um curso e comecei a dar aulas nos ateliês. Então, você pode notar que foi tudo no passo a passo. A partir do momento que eu comecei a dar aula, compartilhar o meu conhecimento, as minhas alunas queriam que eu compartilhasse também as ferramentas que eu utilizava. E aí, eu passei a mostrar tudo o que eu realmente utilizava e comecei a comercializar esses produtos. E acabei montando a minha loja. Onde o meu produto principal são as luvas para quilting. Sim, são luvas próprias para quilting, com uma aderência muito forte na palma da mão, com os dedos totalmente livres, só um deles que é preso, que é realmente para você ter a alça da firmeza. Essas luvas são tão famosas que são vendidas hoje no Brasil e em vários outros países. Estados Unidos está entrando com muita força comercializando as luvas Márcia Baraldi, que eu me vejo assim como um grande orgulho de representar o nosso país com um produto 100% brasileiro. Eu quero lembrar para você que quando eu comecei aqui o Tá Pra Fora, eu não tinha uma máquina eletrônica, super poçante, nem mesmo industrial. Hoje eu tenho essa máquina que é maravilhosa, que é uma top de linha para quilting em máquina sit-down, que é a máquina você sentada na mesa. Mas eu comecei sim quiltando numa máquina Singer mecânica, que é aquela máquina que você tem em casa, que vai te proporcionar isso. Você dominando a sua máquina, você com certeza vai conseguir fazer lindos trabalhos. Eu quiltei muito tempo, inclusive, para fora com a minha cinja criativa, que é uma maquininha pequenininha comum. E isso tudo eu mostro no curso Quilter de Sucesso, como que você pode quiltar numa máquina pequena trabalhos grandes. E provo para você que se você é capaz de costurar uma colcha inteira numa máquina doméstica, você também é capaz de quiltar sem muito sacrifício. Se você já é minha aluna, deixa aqui nos comentários como que você se sente e quanto que você aprendeu nesse curso. Um beijo e até lá!